Ficou trancado na mala há mais tempo. Olha, o teu show, Bonecos, é pra gente grande. É. Mas e aí as crianças? Essa pergunta é maravilhosa. E as crianças? Porque assim, eu tava em cartaz uma vez no Teatro Folha, ali no shopping. Shopping de Higienópolis. E aí era meia-noite a peça. Sábado, meia-noite. E a criança? Por quê? Porque tem boneco. Então chama a criança. Então eu tive que limpar totalmente, uma coisa de princípio, não só pela TV Cultura ou tudo, mas assim, coisa de princípio. Eu falei, ah não, vou limpar todo o texto. Então as piadinhas vão ser... Sobrou um bom dia, boa noite, bem-vindos e obrigado. É, pois é. Mas aí a gente tentou, e é mais pretencioso isso, mas a gente tentou fazer um texto que agrade os adultos de uma forma e as crianças de outra. Então, por exemplo, Antenor, antes de conhecer a sua esposa, Rua Augusta. Então a gente entende de um jeito, as crianças entendem, é uma rua. Então a gente tem que ir, é difícil construir um texto assim, mas a gente tem trabalhado nisso por esses anos todos. Como assim é?